Ei, Felipe, você tá sabendo da carreata 25 nesse domingo? Em humildes, né? Tô sabendo. Ah, você viu a novidade? Não, qual? Agora a gente pode ir pra carreata ou pra caminhada com a carinha do nosso prefeito. A sério? Como? Tcharam! Adorei! Mas como é que faz? Oxe, é só entrar no site, aí você imprime, recorda o que legal que fica. Gente, que massa! Eu vou fazer a minha agora, então. Faz sim. E você aí, faz a sua também? Pois é, nesse domingo vamos fazer uma grande surpresa pro nosso prefeito. Eu aposto que ele vai adorar. A gente se vê lá, hein? Opa, tamo junto!